Salve galera, tudo beleza? Neil Heidegg trazendo mais um vídeo Games with Gold, julho de 2022. Peço desculpa pela ausência no último mês aí galera, trouxe poucos vídeos aí né, tava meio que na correria, uns problemas de saúde, mas estamos voltando aí né, com a frequência. Tivemos um anúncio aqui né, tivemos o Beast of Maravilha Island, Relicta, o True View of the Rails e o Torchlight. Torchlight, mais um jogo repetido aí que deram nos anos anteriores, mais uma vez aparecendo aí no programa aí. Nesse vídeo eu vou listar a primeira quinzena pra vocês, eu que tá gratuito aí, que não tá né, mesmo bem fraco pra falar real aí né, nada de muito relevante, mas é isso aí galera, acompanha o vídeo aí. Iniciando aqui o jogo da Whitestorn Games, o Beast of Maravilha Island, jogo que eu nunca sabia da existência desse título, saindo de R$36,00, R$36,95 gratuito com Gold pra vocês aí. Esse jogo aparenta ser um adventurezinho aí galera, esse jogo aparenta ser um adventurezinho aí galera, é, de exploração aí e tal, é, parece ser bacaninha cara, pelas conquistas ele não é muito difícil de completar, dá pra completar ele em uma, duas, três horinhas no máximo ali com guia né, é, aproveitem aí galera, peguem um joguinho diferente, que esse aqui nunca apareceu no programa. Mais um jogo bem nichado aí galera, o jogo da Disney, feito pela Disney, o Loco, o Thrillville OTR, jogo aí de gerenciamento de montanha russa, parques de diversões né, até, até temos aquele título que saiu pro Xbox One, aquele Screen Ride, esse aqui mais das antigas, o Thrillville. Esse aqui galera, é um jogo de 2007 velho, o trailer é anti-gasso aqui, tá, até com qualidade bem inferior no YouTube aqui, é, como eu disse, é um jogo bem desconhecido de nicho né, Pra quem curta aí, eu até curto esses tipos de jogos mais diferentões na Gold né, e vai somar na biblioteca de vocês aí né, um título diferente pra quem faz coleção de jogos aí, provavelmente ninguém vai jogar nesse jogo aí, mas resgatem aí galera, mais um jogo diferente pra vocês aí. E olha quem tá aqui de novo galera, não é vídeo meu se não aparecer nos jogos gratuitos né, mais uma vez é quem não pegou, Explosion Man, tá disponível na live brasileira mesmo dessa vez aí, sempre tá nas lives remotas né, Live da Turquia, China, da Suíça, agora tá no brasileiro aí, mais um título Live Arcade galera, bem das antigas né, na época de 2010, 2009 que saiu esse jogo ainda, é, pra quem não pegou ainda, Explosion Man, mais uma vez, gratuito ainda, eu não sei nem se eu vou ficar repetindo esses jogos mensalmente né, colocando trailer e tal, são jogos que praticamente todo mundo já pegou né, eu tô listando todos esses daqui repetidos, porque tem uma galera que sempre, cair de paraquedas do meu vídeo e não conseguiu resgatar na época né, aí sempre tô citando esses jogos aí né, mas digam aí se, se eu continuo postando trailer ou faço um resumo breve desses jogos aí, que galera, tem mais, aí eu sou do destaque mais pros, os que estão de novidades no serviço aí. Outro que tem aparecido com uma certa frequência aí galera, o Space Invaders ID, tá disponível dessa vez na live americana né, tava na Argentina acho que mês passado, retrasado, tá aí galera, economize 9 dólares, 10 dólares, 10 doletas no jogo aí, o bom que muitos jogos desses que se repetem são jogos que são do Xbox 360 também né, são jogos retrocompatíveis né, mas tem uma galera do 360 que me assiste né, que pega esses vídeos aí, e já consegue resgatar esses jogos que não, não estavam na época né, mas vou colocar nada pra vocês galera, Space Invaders ID na live americana. Continuando aqui temos o Demol galera, o Demol tá disponível na live de Taiwan, mais uma vez aí né, live remota né, economize 330 moedas Taiwan aqui, mês passado até apareceu galera, DLCs do Demol gratuitas, eu acho que eu postei pra vocês aí, DLCs do Costume Quest e do Staking né, aí é o jogo, aí é o jogo completo, não é complemento, nada né, pra quem não pegou o Demol aí, resgatem que ele tá na live de Taiwan, mais um jogo do retrocompatível, que funciona também no Xbox 360. outro clássico aqui galera, foi até a loja diferente né, na região de Israel, Metal Slug 3 tá disponível na live de Israel, joguinho clássico, é até meio estranho né galera, algum desses jogos aí ficarem disponíveis só na live de Israel no caso né, esse jogo tá gratuito pra todos né, não precisa nem ser assinante Gold, mas eu acho que ele vai ficar gratuito por lá né, que tá meses e meses né, mas como ele não tá pago aqui, só tá disponível por lá, eu tô deixando listado aí, ele mais um pra vocês, acho que é um jogo bom, esse que vale a pena ter na coleção, Metal Slug 3 na live de Israel, vale o mesmo exemplo que eu citei do Metal Slug pra esse aqui galera, o Ikaruga, tá disponível na live da Argentina, ele tá gratuito pra todos também, vários meses esse jogo tá gratuito aí né, eu não sei se vai permanecer né, mas eu tô listando ele sempre pra vocês né, esse aqui é um daqueles casos galera, que o jogo estando na live da Argentina, se você tenta jogar na região brasileira, ele dá erro, se não me engano você tem que manter a região Argentina né, no Xbox One, Xbox Series, 300 eu acho que não tem BO não, daí você pode jogar normalmente né, eu não sei se o jogo tá com uma trava de região, já que ele não tá disponível na live brasileira né, aí como você tá pegando por lá, você tem que jogar por lá daí né, só mudar a região do console, aqui galera, esse é novidade e ao mesmo tempo não é novidade né, Port Royale 3, jogo que vários meses ficou gratuito na live da Argentina, da Argentina não, da Inglaterra, dessa vez ele tá disponível na live brasileira mesmo, aí vocês resgatam, quem não pegou né, resgata por esse link brasileiro aí, e aí o jogo é, não tem aquele receio que eu citei do Ikaruga né, de funcionar só na região específica né, aqui na brasileira não tem erro de pegarem por aqui. Recentemente já foi lançado o Port Royale 4 galera, esse aqui é o 3 clássico, saiu no Xbox 360 lá pelo longínquo ano de 2010, bastante tempo já atrás, como disse, resgate aí galera, tá na live brasileira né, pra quem não pegou na época, não precisa criar uma conta argentina ou resgatar na região argentina né, Argentina não, Inglaterra né, agora tá na brasileira aí, mais um joguinho pra vocês aí galera. Outro aqui com região modificada também pessoal, o jogo Inops, eu acho que no último vídeo meu, ele tava gratuito na live da Colômbia, agora ele tá de novo na live dos Estados Unidos, live americano aí, pra quem não pegou aí, mais um joguinho de puzzle aí galera, de puzzle, pra quem não pegou aí, um joguinho Inops, joguinho eu lembro bastante daqueles clássicos antigos né, alguns jogos que se deram na Gold aí, e se controlar um bonequinho com várias vertentes aí, pra quem não pegou, resgate aí, live americano, esse tá disponível pra todos né, não precisa nem ser assinante Gold. Continua também galera, na live coreana, o jogo Dark Void, joguinho da Capcom aí, pra quem não pegou aí, um joguinho muito bom cara, tá na retro aí né, Transcenta, One Series, resgate, isso aqui vale a pena. Esse aqui é um joguinho da Capcom galera, em terceira pessoa, de tiro, se controla uma navezinha, é bem feitinho até pra época galera, lembra até aqueles clássicos da Dead Space, Red Faction, Armageddon, alguns jogos do gênero terceira pessoa né, quem não pegou pegue aí, Dark Void tá mais uma vez disponível na live coreana. Pra finalizar o vídeo aqui galera, eu já tinha avisado vocês né, que o Fall Guys vai entrar no final do mês de junho, pra todos né, free to play com crossplay ativo, ele já tá disponível aí galera. Esse jogo agora que tá free to play em todas as plataformas, tem muita gente jogando galera, galera galera do Xbox, Nintendo Switch, PC, Playstation né, tem alguns recursos legais até que eu vou citar pra vocês aqui da, depois que eu comentar o trailer né, resgate tem que tá gratuito pra todos e não precisa nem ser assinante da Xbox Live, é free to play pra todos aí. Outra dica bacana aqui galera, pra quem usa o Amazon Prime né, o aplicativo aí de streaming né, ou pra quem, só pra quem assina pra dar Prime pra algum streamer na Twitch aí, eu recomendo que vocês acessem essa aba aqui, tem vários complementos gratuitos pra quem é assinante né, pra quem não pega, tem jogos gratuitos, complementos né, pra jogos aí de console e de PC pra vocês pegarem, aqui tem vários jogos gratuitos né, mas como eu citei o Fall Guys aqui né, pra quem é assinante, vocês podem pegar aqui o pacote de atividades de verão, aqui tem skin, tem moedinha, tem algumas coisas né, vocês uma vez logado sendo assinante aqui né, muitas pessoas são assinantes do Prime, Netflix hoje em dia, você clica e só resgata aqui o prêmio aqui né, eu tô deslogado aqui na minha conta agora, aí vem umas coisinhas aqui pra vocês aqui ó, e tem mais coisas em breve aqui né, que vai chegando depois né, é só vocês pegarem aqui, deixem qualquer coisa, deixem essa página do loot aí, favoritado no PC de vocês, que vocês vão, vocês vão pegando conforme passar o tempo aqui né, esses complementos aqui grátis. Beleza então galera, um apanhado de links pra vocês hein, muita coisa repetida né, basicamente foi um mês bem fraco né, até eu citando aqui todos os jogos aqui que estão mensalmente né, sendo duplicados no mês, eu até pergunto pra vocês aqui galera que acompanham o vídeo até aqui, digam aí nos comentários se citar os jogos eu vou citar sempre né, mas aí eu não sei se vou colocar gameplay né, de fundo ali né, pra ilustrar o jogo, que as vezes é muito tempo né, pra você, pra mim editar o vídeo né, e pra vocês assistirem também né, sendo que são jogos que a maioria já tem né, mas eu tô citando só pra galera nova pegar né, as vezes aí nos próximos vídeos eu posso só citar o jogo na loja mesmo, sem mostrar trailer, sem mostrar nada né, aí eu me foco só nas novidades mesmo né, coisa que a galera tá esperando né, sempre clicando nesses vídeos aí, digam nos comentários aí qual formato melhor aí, só pra mim saber, beleza? mais coisa manda uma mensagem aí na minha gamertag, tá aí do lado aí, siga nas redes sociais, e na medida do possível estamos trazendo vídeo, pra informar vocês aí galera das novidades, beleza? até a segunda quinzena aí, vamos ter outros joguinhos né, o Relicta aí e o Torchlight repetido né, vamos ver se eles, eles dão outro né, jogo no lugar em outras regiões né, sempre tô atento aí, pra informar vocês, é isso aí galera, ativa a sineta do canal aí cara, o YouTube as vezes não entrega né, os vídeos aí pra todos, dá um like, uma curtida aí, manda um vídeo pra algum amigo, e tamo junto galera, até o próximo vídeo, fui!